Carter, para! Temos que ajudá-los! Não se preocupe, eu vou cuidar de você. Vão na frente, eu encontro vocês depois. Tudo bem. Calma, eu vou deixar você bom rapidinho. Eu adoro esse trabalho. Não por muito tempo. Lançadores, vê! Dêem tudo o que tem de melhor, Rangers. Blasters! Chamam isso de poder de fogo? Isso é poder de fogo. Prontinho, garotão. Obrigada. Agora eles vão cuidar de você. Sente-se um pouco melhor? Ótimo. Cuidem bem dele. Pronto. Agora de volta à ação. Vão desistir? Nunca! Você não tem o que é necessário. É o que você pensa? Vamos ver se isso faz com que mude de ideia. Não se preocupem, Rangers. Dentro de um minuto, nem vão saber o que foi que aconteceu. Pessoal! Carter! Carter, tudo bem? Como sabe o meu nome? O que está acontecendo? Kelsey! Você sabe quem eu sou, não sabe? Quem é você? Desativar! Gente, sou eu, Dana. Somos os Power Rangers. Olha, eu não conheço você, mas... Eu sei que não sou nenhum Power Ranger.